Pessoal, olha aqui para vocês verem, olha o que acabou de chegar para mim, o presente do KSL Pescador Edli, eles tem um canal, esse é o que eu acabei de falar, e antes de eu abrir esse presente aqui, que eles mandaram lá no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, vem aqui, vem dar uma olhadinha aqui para vocês verem, olha aqui o canal deles, olha aí, olha aí para vocês verem, olha, que maravilha o canal deles, aí pessoal, eu vou mostrar um vídeo para vocês, pensa num vídeo bacana, passa lá no deles também, dá uma olhada aí para vocês verem, eu vou adiantar aqui um pouquinho para vocês verem, aí ó, olha aí para vocês verem, que bacana hein, pessoal, esse daqui é o Ed e essa daqui é ele, então dá uma força lá para eles, KSL Pescador, e também dá uma força aí para mim, pesca chabum, agora vamos abrir o presente que eles me mandaram, vamos lá, vamos abrir aqui, aqui, espera aí, vamos abrir, vamos abrir, deixa eu abrir aqui né, vamos ver o que que eles que eles me mandaram, vamos ver, vamos ver, vamos ver, olha pessoal, olha, aí, vamos então abrir, olha, o que que será que tem aqui dentro hein, cadê aqui, aqui, deixa eu tirar do pacote aqui, olha pessoal, olha para vocês verem, uma camiseta hein, deixa eu tirar ela aqui, olha, 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 olha que camiseta linda hein, olha, olha, eu vou vestir ela, eu vou vestir viu pessoal, peraí, serviu direitinho hein, olha, que lindo hein, muito obrigado ao Ed e Eli que me mandaram essa camiseta linda, é muito bonita, muito obrigado viu, muito obrigado sempre, então é isso aí pessoal, ó, não se esqueçam hein, se inscreva no meu canal, pesca chabum e KSL Pescador, dá uma força lá para eles também, porque é pescando que se aprende, tchau pessoal, fica com Deus e até a próxima pescaria, pescaria, porque é pescando que se aprende.